Desculpa rapidinho Mestre, não é que tá possível, não é o futebol? Que nada do grego é falar daqui 3, 1, 2, 3 3, 2, 3 Música Orixáer, meu padrão, é O partially foi Cle HIM � ngo Orixáer, meu padrão, é Pórum Pórum Pórum, Pórum Pórum, Pórum Ah, não, eu venho Ah, não, eu venho Ah, eu venho Chupa aí, chupa aí, chupa aí